Um site que aproxima os gaúchos das belezas e potencialidades turísticas do Rio Grande do Sul, para quem quer descobrir e conhecer destinos incríveis perto de casa. Essa é a plataforma Viva URS, elaborada pelo SEBRAE com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo para estimular o turismo regional depois do impacto que o setor sofreu com a pandemia do coronavírus. Ela é direcionada para nós, gaúchos, apresentando o nosso Rio Grande e as potencialidades do nosso estado nas suas mais diversas formas. Então, opções de turismo gastronômico, enoturismo, turismo de aventura, turismo cultural e com muito conteúdo a respeito das regiões turísticas. O site apresenta 10 regiões turísticas e as suas mais variadas atrações, além de opções de passeios para todos os gostos e mostra que não é preciso ir longe para viver novas experiências. O visitante pode ali programar a sua viagem, inclusive já contratar serviços, pacotes, viagens, programas, enfim. E também o site tem uma ferramenta intuitiva e direcional. À medida em que nós vamos respondendo um pequeno questionário, de acordo com os nossos hábitos, com o nosso perfil familiar, o próprio site vai nos direcionando para atrações locais e regiões que tenham a ver com o nosso perfil. A plataforma foi programada para ficar no ar até o dia 30 de outubro. Mas os bons números de acesso sinalizam que o encontro entre os turistas e os empreendedores do setor deu certo. E a ideia é que a iniciativa possa se tornar algo maior. O Gaúcho está sedento por informações em relação ao turismo e está sedento por fazer turismo. Então, a gente entende que essa ação atende uma demanda da sociedade e, ao mesmo tempo, atende uma necessidade dos empreendedores que atuam no turismo gaúcho. Estamos buscando transformar ela numa ação perene do governo, com o objetivo justamente de ter uma ação ativa de promoção, de retomada do turismo, bem como de promoção comercial também, à medida que nós temos empresas ali no portal apresentando seus programas, projetos e pacotes de viagem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL